Eu literalmente comprei um teclado torto. Esse é o Aco ACR Pro, um teclado no padrão Alice, que promete ser um teclado muito ergonômico. Quando nós estamos digitando, nosso braço naturalmente se curva, e esse teclado é torto justamente pra se adaptar a essa posição natural dos nossos braços. No começo foi bem difícil de entender como usar um teclado que tem dois Bs e duas barras de espaço, mas juro, vale muito a pena. É tão confortável, tão ergonômico, que eu me apaixonei por esse layout tortão. Agora eu só quero assim. O link dele tá lá no meu perfil. É por isso que...